Oh, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Só uma coisa, querido, só uma coisa! Dona minha atitude! Aleluia, não seja como ele meleque! Oh, o sabor de Deus! Oh, o seu filho Deus está falando com você nesta noite! Oh, o seu filho Deus está falando com você! Não brinque de crente! Não brinque de ser crente! Eu vou dizer isso em nome do Senhor Jesus pra você! Não brinque de cristianismo! Ser cristão é algo sério! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! A igreja começa tudo aí! Vai falando com Deus aí! Vai falando com Deus! Vai falando com Deus! Vai falando com Deus! Vai falando com Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Vai falando com Deus! Dando um povo de Deus agora! A serma que intensa está? Aleluia! Acerca o que tem que acertar! Faça como é que! Chega! 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 Vamos acertar o que tem que acertar! Glória! 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 Aleluia! Aleluia! Glória! Glória! Febre! Shear! Aleluia! Aleluia! Plaque! Anil! Aleluia! Aleluia! Glória! Glória! Aclam! Glória! Glória! Amém. 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 Amém.